Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou falar pra vocês se é possível você fazer vendas sem fazer um treinamento, um curso, que sempre eu recomendo que as pessoas façam porém, se a pessoa não tem dinheiro pra investir, será que realmente ela consegue fazer algumas vendas como afiliado? então fica nesse vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês se é possível você ter realmente vendas sem fazer curso, treinamento algum mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal é muito importante que você se inscreva agora, pausa o vídeo agora e se inscreva e tica o sininho cinza ao lado vou esperar aqui um pouquinho bom, voltando aqui então, você já se inscreveu no canal eu vou deixar aqui pra vocês então duas dicas de como você fazer vendas como afiliado sem fazer nenhum curso são plataformas gratuitas que estão disponíveis pra qualquer um e não precisam de ferramentas boas, ótimas assim, que custam pra você você pode começar ainda hoje a vender como afiliado, tá ok? bom, a primeira plataforma seria o Instagram quem hoje em dia não tem Instagram? eu peguei aqui uma das páginas aqui, né, que eu fiz eu estou fazendo testes, né, e com certeza vou ter vendas constantes e você pode fazer um canal, digamos assim, né, um perfil na verdade, no Instagram esse aqui é um dos que eu tenho também, né, que eu faço vendas com Instagram aqui, você cria um perfil, coloque as palavras-chave, né, as hashtags, opa e depois você pode colocar as imagens aqui, ó, imagens motivacionais, né, tipo de exercício aqui, ó, fiz um vídeo aqui também bem legal, ó, é muito legal se você fizer vídeos também coloquei um vídeo aqui de receitas também, que é low carb, né, que é um pão fit também só que o mais importante é você fazer um link que tenha vários botões eu vou mostrar aqui pra você, ó, se a pessoa, ela clicar nesse link ela vai entrar, só que é claro, existe outras plataformas pra você fazer isso esse aqui eu uso, porque eu paguei esse domínio e eu também, é, mexi nele eu tenho total liberdade pra mexer se você ainda não tem, é, nenhum, nenhuma plataforma, assim, né, digamos domínio pra você fazer isso se eu não me engano, deixa eu procurar aqui no, no Google é, Linktree aqui, ó, esse aqui, ó esse aqui é uma ferramenta que você pode utilizar que você pode fazer da mesma forma como essa aqui, ó, tá você pode criar botões, é, links, né pra que a pessoa possa clicar é, entre, né, nessa página e tenha várias formas de você fazer uma, uma CTA, digamos assim botões pra poder ela clicar e caso ela fizer download de e-book interessante você colocar pra download de e-book, né porque é um presente pra pessoa, ela vai puxar e lá dentro do e-book vai ter um link, né e ela vai entrar nesse link no qual vai também ter, é, gravado no cookie dela que vai ter gravado o seu link de afiliado então aí você pode ganhar comissões com isso se ela comprar o curso então aqui, ó perder 5 a 10 quilos menos de 21 dias, é todo mundo conhece, né aquele, aquele produto, né de 21 dias clica aqui, sabe mais interessante você fazer essa chamada de ação um quiz interativo se ela quiser fazer um quiz bem legal assim, bem interativo bem dinâmico a minha fanpage no facebook e depoimento de resultados de emagrecimento tudo voltado ao único produto, tá pessoal que é o 21 dias então você tem que fazer um perfil e colocar um link aqui a hashtag fazer conteúdo de qualidade tô começando ainda, tá pessoal não tô falando pra vocês que é, ah isso aqui o Diogo tá só falando só não, eu tô fazendo mesmo realmente pra poder vender, tá eu vou vender aqui com o Instagram também e uma das melhores plataformas também que eu quero passar pra vocês que eu gosto muito de trabalhar com essa plataforma que seria o YouTube não sei se você já sabe eu trabalho com marketing digital e também com importação e revenda né, no Mercado Livre e eu crio conteúdos aqui também nesse, nesse outro canal tá, que é de importação e revenda e muitas pessoas compram por aqui se vocês verificarem eu não tenho muitos inscritos eu tenho 649 e eu tenho vendas desse, desse canal porque é um, um canal de autoridade muitas pessoas falam assim ah Diogo, eu não tenho, é eu tenho vergonha não tenho coragem de gravar vídeos, né é, mostrando meu rosto só que pessoal eu falo pra vocês vocês estão perdendo dinheiro se você não tem coragem tudo bem é uma decisão sua é, não fazer vídeos mostrando seu rosto só que a maioria das vendas que ocorre quando eu mostro meus rostos é, é muito superior do que aqueles que eu não mostro meu rosto então, se você queira realmente a sua vontade mesmo de ganhar dinheiro online cara, coloque a cara a tapa faça conteúdos e mostre pra, pras pessoas que você entende do, do assunto do seu nicho sendo emagrecimento ganhar dinheiro online importação qualquer outro tipo de nicho mas mostre o seu rosto porque as pessoas gostam de ver pessoas reais pessoas comuns tendo resultados em diversos nichos se você emagreceu você mostra resultados e a pessoa vai lá e compra o seu, o curso que você indica como afiliado bom, esse aqui foi um vídeo que eu mostrei duas ferramentas gratuitas que qualquer pessoa pode ter podem ter e você pode ter resultados como afiliado vendendo produtos como afiliado tenho muitos resultados com isso estou satisfeito com essas duas plataformas eu tenho outra estratégia com outras plataformas só que essas duas são as melhores pra quem quer começar como afiliado do zero mesmo então respondendo a primeira pergunta se dá certo vender como afiliado sem nenhum curso dá certo sim pessoal se você quiser até mesmo pega e entra aí no meu canal e no youtube vê o meu instagram e vê como que eu faço mais ou menos não estou falando para você copiar não pega imagens que eu faço meu vídeo também porque até mesmo não está autorizado só se vier e perguntar para mim se autorizam usar meu vídeo alguma coisa do tipo mas façam dessa forma vocês copiem o meu modelo façam estratégia em cima disso se você utilizar esse tipo de modelo você tem a certeza que você vai ter resultados com marketing digital é só você aplicar a grande parte das pessoas que não tem resultado com marketing digital são aquelas que não aplicam normalmente elas vêm falar comigo e falam ah Diogo não tenho resultado tal tal e eu falo tá cadê sua estrutura a pessoa fala que não tem nenhuma estrutura então é pessoas que não aplicam mas se você aplicar tenha certeza que você mais cedo ou mais tarde terá resultados com marketing digital claro que pessoal se você queira realmente ter um negócio sustentável escalável e que tenha ganhos muito mais superiores do que uma vendinha ou outra uma renda extra digamos assim você tem que fazer um curso e se aqueles que estão interessados em fazer curso vou deixar aqui o link na descrição que ele explica tudo isso aí também ele explica a estratégia de como você fazer essas questões de Instagram Youtube blog um monte de coisa e-mail marketing ele ensina bastante coisa então você constrói um negócio sustentável realmente para anos aí para você estar trabalhando e seja o seu negócio principal a sua renda principal eu tiro bastante dinheiro com isso e estou muito satisfeito e a cada dia mais cresce o meu negócio online bom eu fico por aqui espero que eu tenha ajudado você com essa estratégia essas duas estratégias grátis aí que realmente dão resultado né e que você possa estar aplicando para que você possa se empolgar nas suas primeiras vendas porque eu creio que como eu tive a minha empolgação eu falei nossa eu vendi a minha primeira venda e depois eu fui investindo né claro que eu me vejo como um profissional na área e eu acabei investindo em curso mas para quem está começando é muito difícil tá então é por isso que eu fiz esse vídeo para estar ensinando vocês a venderem como afiliado então se você gostou desse vídeo também já deixa o seu like aqui embaixo para estar ajudando a comunidade não se esqueça pessoal dá o like porque isso vai ajudar a nossa comunidade e eu também vou entender que vocês estão gostando dos conteúdos e eu crio cada vez mais conteúdos para você então pause esse vídeo deixa o seu like agora tá ok e também se inscreva no canal para que você possa receber as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal então pausa novamente aí o vídeo se inscreve e tica o sininho cinza ao lado ok bom eu fico por aqui espero que tenha ajudado vocês um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau tchau tchau